Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal, eu venho atualizar vocês rapidinho a respeito Dos brindes do McDonald's, do Pokémon que vão rolar agora no dia 8 de junho Bom pessoal, primeiro eu quero informar pra vocês que ontem teve Não Durma Sem Saber Inclusive a notícia que vai ter brindes do Pokémon em junho no McDonald's está lá Mas agora de pouco foi confirmado que os brindes do Pokémon vão chegar aqui no Brasil incompletos Sim, a coleção chegará incompleta no Brasil Só 5 Pokémon de todos aqueles que a gente esperava vão estar presentes na promoção do McDonald's São eles, o Pikachu, o Groudon, o Rayquaza, o Kyogre e o Lugia Não me pergunte quais foram os critérios pra escolher esses Pokémon Eu acredito que eles acabaram escolhendo todos os lendários guardiões mesmo de cada jogo E o Pikachu, porque é o Pikachu Então a ideia deles é que tivesse 5 brindes pros meninos e 5 brindes pras meninas Espero que não esteja escrito lá para meninos e para meninas Porque na minha opinião, o menino e a menina podem comprar o que ele quiser E enfim, nem vou entrar nesse assunto de gênero aqui Eu até entendo que a Hello Kitty atraia um público mais feminino Mas vale lembrar também que os itens da Hello Kitty também sofreram essa filtragem E também não chegarão completos aqui A coleção dos Estados Unidos trazia 8 itens de cada franquia Mas no Brasil só teremos 5 itens de cada franquia Uma pena Triste, frustrante, mas é a realidade Então teremos Pikachu, Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza e Lugia E aí, vocês curtiram? Eu particularmente não gostei dessas escolhas Eu acho que tinha muitos pokémons legais ainda lá no meio daquela coleção O Rupa, que por mais que essa coleção não girasse em torno do Rupa Nos Estados Unidos, o Rupa estava sendo distribuído no McDonald's via Mystery Gift E o Rupa era sim um must, pelo menos na minha opinião Mas, ok De qualquer forma, esses são os pokémons que vão ser distribuídos no dia 8 de junho Então, se você queria completar a coleção Vai ficar um pouquinho mais barato para você completar a coleção Pelo menos aqui no Brasil Tá? Não concordo com as escolhas Eu acho que deveria trazer a coleção completa Mas, fazer o que, né? Enfim, Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço para vocês Me digam aí nos comentários Eu queria deixar vocês a par dessa notícia, ok? Lembrando que a partir do dia 8 de junho Os brindes já vão estar disponíveis E mais uma vez Você não precisa comprar o lanche Para adquirir o brinde Você pode ir ao balcão E comprar apenas o brinde Sai um pouquinho mais barato Do que comprar com o lanche Beleza? Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço, amigos Fui! Camaleão vai ficando por aqui Camaleão vai ficando por aqui